Demorei mas já sei o ombro, o ombro já tá em alta, ô galera, ô criança, vixe, cadê o bloco do regno? Pera aí, calma, calma, vamos ver pra você depois de dois anos, tá curtindo o carnaval de novo É alegria, é só alegria, é só alegria, é carnaval, cuidado com o caneco, cuidado com o caneco É agitado, por isso que eu trouxe o caneco descartável, ó o copo, tá com o copo, o homem tá agitado, ó a pegada O morano do canal, ô Creuza, controla esse homem, Creuza Ó como Creuza tá bonita, rapaz, ó o país, ó não, cuidado pra você não perder Creuza Cuidado que Creuza tá bonita, cuidado pra você não perder Como é, na moral, te saia, na moral? Não, cuidado, passou o cidadão já mirando ela aí, e você, ó já passou um cara mirando o Creuza aí E você fica vacilando aí, eu quero estar vacilando de aqui na favela O senhor mora no carnaval, rapaz Olha essa gordinha E aí, Nau do Canal na concentração do bloco do reggae, olha os caras com a bandeira ali já Olha o outro canal Olha a parceria Aqui é só o começo, hein E Nau do Canal já tá muito doido, já Que reggae é esse aí, rapaz? E aí, o cara tá doido pra pegar e chocar o neco, olha aí Aí, ó, tá vendo aí? Mano, é cueco O caneco dele tá liberado hoje que é carnaval É carnaval, o caneco tá liberado Aí, ó, tá liberado Bora, galera Olha, galera Olha, galera É ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo Cadê a Crensa, não? Cadê a Crensa? Eu falei a você pra tomar cuidado com a Crensa Cadê a Crensa agora? É ele mesmo, é? Eita, meu Deus do céu Eita, meu Deus Eita, Crensa apareceu Eita Rapitaram o Crensa Cadê a Crensa, rapaz? Vou procurar, meu, vou procurar Valeu, galera Valeu nada Valeu nada Tá com medo, né? Quem tem caneta tem medo Procura a Crensa Tá com medo, cara? Cadê a Crensa? Tá com medo, não Um original O original Lembrando minha mulher É do Crensa Lembrando minha mulher É do Crensa Ô, Crensa É do Crensa organisations Tem no bloco 2023 Se borra É carnaval, é carnaval galera Pintando é nome positiva, faz barulho ae Ae Que é a música linda Ae Vai carano Ali já veio um trio ali galera, lá embaixo Que veio do Campo Grande para a Palestra Castro Alves, já tá subindo também E é isso ai Carnaval de Salvador é isso ai Regra de um lado, aché do outro É um aché do outro pra não se perder Valeu galera, esse foi um pedacinho do carnaval de Nau Se der pra fazer mais resenho com ele, a gente vai fazer E agora é só zoada, é só agonia É, é Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço e tchau Tá pensando que cachaça é água ou não do canal? Misericórdia Larga essa malvada menina Ahahahah